Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para degustar essa cerveja novidade que está 100% com lucro brasileiro que é a Metsen da Baden Baden Vamos lá ver como é que ela é? Uma cerveja âmbar com boa formação e permanência de espuma Um frutado bem gostoso no aroma lembrando aí frutas brancas como pera e talvez alguma fruta cítrica como limão O sabor é doce com amargor médio-baixo O frutado se repete na boca O corpo é médio e a carbonatação é ótima Um final seco e bem refrescante Olha uma Metsen bem leve, bem suave feita para fazer o lucro brilhar Esse lucro 100% brasileiro traz aí uma boa promessa de lucro de aroma bem interessante, um resultado bem legal para essa que promete ser uma tendência nos próximos anos em termos de cerveja brasileira Até mais, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho